Me libertar De tudo que é seu Voltei pra onde você se perdeu Pra me encontrar no seu mundo Ou me perder no mesmo lugar Onde o tempo não irá voltar Onde a vida não irá me segurar E ainda estou aqui Tentando aprender a viver Sem me machucar E ainda estou aqui Tentando aprender a viver Pra me libertar Nesse tempo todo que não pôde ver O tempo apagou o que você viveu Em um segundo Pra me encontrar no seu mundo Ou me perder no mesmo lugar Onde o tempo não irá voltar Onde a vida nunca vai ter um fim E ainda estou aqui Tentando aprender a viver Sem me machucar E ainda estou aqui Tentando aprender a viver Pra minha liberdade Tentando aprender a viver Me libertar de tudo que é seu De volta ao normal